o teu milagre. Para Ana, o seu milagre tinha muito valor e por ele ela chorava constantemente. Foi anos sonhando, sonhando em ser mãe, mas a virada de chave na sua vida só se deu quando, com sinceridade de coração, ela derramou a sua petição diante de Deus, consagrando seu sonho a Deus. E aí, está disposto e disposta a consagrar o teu sonho a Deus? Ana, ela fez uma oração que mudou a sua história, ofereceu a Deus o seu filho. Isso é uma atitude de fé e amor que trouxe à existência o seu milagre, chamado Samuel. O seu Samuel vai nascer? Está disposto a oferecer ele a Deus? Quer uma virada de chave na sua vida? Pois, meu irmão, minha irmã, você tem que estar disposto e disposta a derramar diante de Deus a sua petição. Consagre a Deus o seu sonho e pela fé já contemple o seu milagre. Tu crê, tu recebe, então declara aí, eu creio, eu recebo.